A Viviane está trabalhando com o Gilson, né? Ela já está pronta lá no link? Tá? Ah, então tá bom. Vamos lá, chamando a Viviane. Ela vai falar aí dos shows, né? É isso. E trabalha junto com o Gilson. Boa tarde para vocês, meus queridos. Tudo de bom aí? Boa tarde, boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que nos assistem neste momento. Estamos aqui prontíssimos para falar que hoje, né? Um pezinho já no fim de semana. Começam os pocket shows aqui no nosso estúdio Praia, em Matinhos. Naquele palco ali, ó, onde vocês podem ver. Se quiserem vir até aqui para esparecer, curtir uma música, se distrair com a família, sozinho. Como bem entender, é só chegar aqui a partir das sete da noite. Hoje, sexta-feira, dia 12, a primeira apresentação fica por conta do Douglas Ramalho. Especialista em pop internacional e sertanejo. E logo na sequência, por volta das oito e quarenta da noite, tem a banda Pimenta Rosa. E amanhã também tem. Sábado, dia 13 de janeiro, tem também duas apresentações. Começam às sete da noite, igualmente, com o DJ Eric Chien, a primeira. E logo na sequência, a banda Mangali. Tem aí, ó, quatro shows para você que gosta de curtir uma música. O tempo não está colaborando muito, mas mesmo assim está calor. E vale a pena uma voltinha aqui no nosso calçadão, aqui na frente do nosso estúdio, né, Tony? Sem dúvida nenhuma. Então, está aí começando também nossa programação, mais um final de semana. Aí no nosso estúdio, em Caiobá, Matinhos, todo mundo no convite. A gente estava comentando o sucesso que é esse projeto. Está muito bacana esse ano, surpreendeu, superou todas as expectativas que a gente tinha, sinceramente. Hoje de manhã, eu estava conversando com o Miguel aqui. Ontem a gente conversou um pouquinho. O Fabiano veio me visitar aqui, daqui, né? Você lembra? Veio falar daquele documento lá. E o Miguel também. A gente estava falando hoje de manhã, o nosso diretor comercial, né? O sucesso que está sendo. E isso é muito bacana, porque é toda a equipe que trabalha, toda a nossa equipe. Departamento comercial, departamento de jornalismo, toda a diretoria, para que esse resultado realmente seja positivo. Então, a gente fica muito feliz, né? Porque todos remam para o mesmo lado. Porque, se não, cada um remar para um canto, nós não chegamos. Como diz o caboclo, a canoa fica rodopiando e a gente não vai para lugar nenhum, né, querida Viviane? É verdade. Tudo para trazer informação, lazer, entretenimento para os veranistas e para os moradores que estão aqui na temporada de verão, né, Tony? Volto com você, então. É isso aí, minha querida. Obrigado, bom trabalho para vocês, tá bom? Obrigado.